Planeta Diário Brasil Alô, alô Eu quero fazer uma denúncia Sim, pois não, do que se trata? É, eu acho até que se trata de um crime O quê? Como assim? O que que tá acontecendo? É que eu acabei de assistir um vídeo Tipo um clipe, sabe? Onde as pessoas estão jogando futebol Só que ao invés da bola Eles estão usando uma cabeça humana Uma cabeça humana? Isso é terrível Nós precisamos fazer alguma coisa Não é de verdade, ela foi fabricada Tipo um boneco, sabe? Só a cabeça Só que a cabeça é de uma personalidade Conhecida do país Eles estão fazendo uma alusão clara A morte dessa pessoa Meu Deus, que coisa repugnante Sim, é nojento É de brilhar o estômago Inaceitável, quem? Quem é essa personalidade? É o Bolsonaro O Gregório do Vivier? Isso é perseguição ideológica? Que absurdo Não, 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 não É o presidente Marielle presente? Isso é inadmissível Que falta de respeito Isso é crime Onde é que isso está acontecendo? Não, não, não Olha só, me escuta É o presidente Jair Bolsonaro Desculpa Você falou Jair Bolsonaro? Isso, isso, isso Fizeram a cabeça dele Tipo de boneco, assim, sabe? E ficam chutando como se fosse futebol Mas as pessoas têm direito de jogar futebol, né? Mas é uma cabeça humana Você quer determinar o tipo de bola que eles usam? Eu acho que eu me enganei Era a cabeça da Marielle mesmo Você tem certeza do que você está falando? Ou talvez era da Maris? Liberdade de expressão Espera, eu acho que era o Caetano Veloso Me diga agora Onde isso está acontecendo? Não, 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 não Eu me enganei Era o Donald Trump Alô Acho que a ligação cortou aqui Alô Olha, tem uma aglomeração na rua aqui Pena pandemia Isso é inaceitável Não, não pode Ah, são os Black Lives Matter Spancando Inocente Alô 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 Não Olha, uma criança trabalhando na loja do pai Por Deus É trabalho infantil Ah, não É uma atriz mirim na novela das nove Acho que vai cair a ligação Porque eu estou passando por um túnel Alô 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 80 mil na conta da Michelle Atenção Batman Acionar Liga da Justiça 150 milhões na conta dos irmãos Marinho A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita a cobranças após o sinal Ah, peraí, peraí Só me diz uma coisa Você é jornalista ou é justiceiro social? Alô 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 Alô